Meia-noite 24, e tem um psicopata ali no meio da rua. Olha lá, olha lá, o que que esse moleque tá fazendo, velho? Olha isso. Faz medo de um pedre. Ai, meu Deus. Onde, onde? 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 Onde, onde? Joga lá pra fora, joga lá pra fora. Gente, pega e joga. Joga lá pra fora, joga lá pra fora, joga pra fora. Vocês são super. Meu Deus, velho, meu Deus. E agora? Joga lá pra fora. Vamos limpar o chão. Vamos limpar o chão, vamos limpar o chão. Você tá me julgando, velho. Só porque você... Só porque você não tá mais no rolê, mano? Você vai ficar brava? Ai, tá bom. É, assim que você se arruma, né, pra sair pros rolê, mano. É, mano, o que que eu quero? Eu não tenho mais nada pra arrumar. Olha o Pedro. Vou pra igreja sair, velho. Que? Vou pra igreja. O pão não tem ele, o Brasil vai ficar da hora. Vai, fica grado, mano. Você é estiloso, velho. Ele tá falando sério. Ele tá falando sério. Ah, você também tá no Jorge de piscina. Tinha isso aqui, é... A camisa que a gente usou pra dormir. Eu acho que... Eu não acho que... Eu queria ir pro Promo. Essa camisa aqui não tá muito bonita, não, velho. Essa camisa não tá... Ele queria ir pro Promo com a camisa de dormir. Ele queria ir pro Promo com a camisa de dormir. Social preto, Lourenço, com a camisa de dormir. Você também achou? Obrigado, eu também achei. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Qual é a letra do seu namorado? Tá porrado o que, rapaz? Suco congelado, cabelo arrepiado Qual é a letra do seu namorado? A, B, C, D, E, R J, é Jesus Jesus, aê! 1, 2, 3 É, eu vi você empurrando Olha os Dodói que entraram de roupa na pique do Itu Vai, 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 vai Ai, ai, tu, Ui Solta o Bro, Solta o Bro A aê Eu uma água, Senhor Eu uma água, senhor É quanto a água? É sério, ó Eu tenho meio que um sonho, assim, de fazer as paradas meio que escondidas Tipo a gente, assim, da CIA, FBI É sério, é sério Olha isso aqui, olha isso aqui Teve uma vez que eu queria esconder o dinheiro dos meus pais Agora não vai ser mais segredo, porque eles vão saber onde tá Mas olha Aqui, é onde eu comprei Olha quem tá pra mim Essa aqui é uma caixa que eu comprei uma vez Sei lá, isso aqui é um HD Só que esse HD não funciona Ele é meio que, tipo, tá quebrado, sei lá o que aconteceu com ele Aí, eu não tinha onde esconder meu dinheiro, né Olha o dinheiro Meu Deus Tudo Aqui dentro Agora tá cheio da cana Entendeu Eu sou duro, quebrado Não, mano Vou mostrar o Lorenzo, velho Tá filmando aqui, velho Vou mostrar um segundinho Só pra você ver que ele tá filmando Um segundo, ó Aqui, ó Tá filmando Não é certo, mano Pode ser no vlog Três, dois Tem que gritar pra ficar legal no vídeo Vai Três, dois, um Aê Desculpe-me, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que você quer tomar? Qual que é o melhor? Vai, fala aí Qual que é o melhor Esse é o melhor? Cara, mano Você é uma menina trabalhadora Homens E você tá solteira Isso não parece que é bom, mano Eu não gosto de chá Isso é muito ruim É sim, mano Green Tea É verde, mano Meu Deus do céu Vamos experimentar isso Caraca, eu pedi um pequenininho desse E foi 5 dólares Ah, não Cara, você deu 2 dólares Olha o tamanho disso E é refilma No meu é 5, velho Meu Deus Tem que ser bom É bom Eu juro que é bom Eu juro Eu juro que é bom Pela minha vida Que eu juro que é bom É bonzinho Posso tirar a máscara pra tomar, né Ou eles vão brigar comigo Não Tem que fazer um buraco na máscara, tá ligado Foi super A Rafa abriu a garrava de água E fez, tipo Tomou com a máscara Mas não passou Nossa, que empecilho Esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Se você gostou Deixa o like aí embaixo Se inscreve no canal Luiz, o que a gente vai fazer hoje? Sério? E outra coisa Deixa eu explicar uma parada pra vocês A gente faz esses vlogs Eu tô Eu gostei desse estilo de vlog Eu acho que é um pouquinho diferente Nenhum Nunca vi em nenhum lugar No YouTube Brasil Deixa eu... Ah, tá sentado espirrou, né? Tudo bom Mas é um vlog Tipo assim Que eu coloco Os melhores momentos do meu dia Os melhores momentos da minha semana Os melhores momentos, sei lá Do que eu tô vivendo, sabe? Eu nunca curti E se vocês verem Os meus vlogs antigos Bem antigos Vocês vão ver que eles são bem dinâmicos São bem rápidos Eu faço várias coisas em um vlog só E é isso que eu gosto de fazer Tá ligado? Eu me divirto fazendo esses vlogs E eu espero que vocês estejam gostando São vlogs totalmente diferentes Eu nunca vi isso Eu repito mais uma vez Eu nunca vi isso no YouTube Brasil Então é algo totalmente diferente E se você gostou, por favor Deixa o like aí embaixo Se inscreve no canal E se torne membro Pra você poder fazer parte dessa família Poder dar o suporte pro canal E Luiz, agora me fala Qual é a sua qual favorita? Preto Por quê? Porque preto combina com tudo Deixa o joinha Se inscreva no canal Compartilha pro canal Very well Eu não tô te filmando Eu prometo Isso aqui não vai pro vlog Mas eu não tô te filmando É um pouco em um爱 Obrigado.